Está começando mais um diário na cozinha! E aí meus, né? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então, tá bom. Seguinte, estamos aqui hoje para fazer isso mesmo que vocês já leram no título. É uma torta de Oreo. Então, temos aqui todos esses Oreos da série. Gostaria que fosse publi, mas não é. Seguinte, teoricamente, essa massa precisa de 150 gramas da bolacha. Só que é o seguinte, só nesse pacote aqui tem 144 gramas. E aí a gente vai separar toda a bolacha do recheio. Então, significa que a gente tem que pegar isso mais um pouquinho para dar certo. Demorou? Vamos indo por etapa. E é o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer... Aliás, a primeira coisa que você vai fazer é dar um like no vídeo. Obrigada! A segunda coisa é pré-aquecer teu forno, tá? Deixa ir lá aquecindinho. Show de bola! Agora, primeiro vamos abrir todos esses Oreos aqui. Mas antes, né? Esqueci daquele do... E a gente vai precisar de... Claramente, os Oreos. Uma forma que saia o fundo. Manteiga teiga. Não, o gato não. O gato não precisa. Tane, tane, desce. Leite condensada. Três óvulos. E... Só isso mesmo. Peguei isso aqui só para fazer uma graça. Porque eu sempre fiz isso. Mas esse aqui é para o final. Se for menor de idade, não use isso. Criança. Sei lá como é que é o negócio. Tá! Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esses Oreos tudo. Vamos escartar todos os Oreos aqui. Beleza! Feito isso, a gente vai pegar todas as bolachas e tirar o recheio. Pega o recheio e reserva. Pega o recheio e reserva. Ah, já para facilitar o nosso rolê aqui. Seguinte. Outra coisa que você não vai precisar é um gato na mesa. Outra coisa que você vai precisar é ou um processador, que é este aqui que vos fala. Ou um liquidificador. O liquidificador vai ser um pouco chato, porque você vai ter que ficar fazendo assim com ele. Então, eu peguei este processador emprestado. Inclusive, o dono desse processador falou, pelo amor de Deus, avisa que essa cor aqui foi porque a gente bateu o cravo e manchou. Tá? Então, não é crosta de sujeira. Então, eu ia colocar direto ali, mas eu não vou colocar direto ali não. Eu vou colocar depois. Vou tirando aqui o recheio e depois que tiver tudo separadinho, a gente joga só a parte da bolacha no processador. Pronto, beleza. Agora, eu já separei tudo aqui. Então, a gente tem bastante bolacha aqui. Tem esse monte de negócio aqui, que é o recheio. Isso aqui você guarda para lá daqui a pouco. Agora, a gente vai colocar todas essas bolachas no processador. Se você não tiver processador, aí você se fodeu, né? Porque aí... Eu vou colocar tudo aqui. Inclusive, eu acabei usando os três pacotes. Tudo porque eu achei que ia ficar muito pouco se eu não usasse os três. Como essa forma é meio grande, eu falei... Ah, é melhor sobrar, né? Ficar o bagulho grandão do que fartar, né? Então, beleza. Agora, eu vou bater aqui toda essa bolacha até ela ficar uma farofinha. Quando ela virar uma farofinha, eu vou pegar a nossa manteiga-teiga e vou colocar tipo umas cinco colheres lá dentro. Bom? Não vou filmar, porque aqui a gente não tem produção para isso. Maluco, o bagulho virou terra em dois minutos. Beleza, agora eu vou colocar as cinco colheres ali, umas cinco colherzinhas de manteiga. Acho que precisa de mais manteiga. Porque assim, você tem que pegar a farofinha e fazer assim, ela meio que ficar grudandinho, sabe? Tipo uma areia molhada. Vou colocar um pouquinho mais. Beleza, gente. Agora tem que tomar muito cuidado aqui, porque diz o dono desse negócio que isso aqui é extremamente afiado. Agora a gente simplesmente pega e a gente vai colocar na nossa forma aqui. Joga tudo. Agora, gente, a gente vai esculpir aquela massa que fica embaixo e em cima. Eu vi um esqueminha para fazer com um copo. Vou pegar. Peguei esse copo aqui, que ele é redondinho. A gente vai fazendo assim, porque aí ele vai ficar todo retinho na parte de baixo. E aí, quando a gente chegar nas laterais, ele vai ajudar a subir aqui e ficar de boa na lateral. Deixa eu dar uma espalhada com a colher, né? Mano, eu ainda suspeito que tem empolga-manteiga aqui, mas vamos lá, velho. Começou a dar aquela amassadinha. Ah, não. Ah, não sei. Ah, não, viado. Tá ficando bonito esse parra. Esqueci de uma coisa importante. Gente. Pera. Guarda um pouquinho dessa farofinha. Uma colherzinha assim, ó. Para depois, tá? De preferência, antes de jogar a manteiga. Mas já que eu esqueci, vai assim mesmo. Coloquei uma colher e meia da farofinha aqui. Vou deixar ali de boa guardadinha. Agora eu caguei tudo aqui. Tenho que arrumar aqui de novo. Vamos lá. Eu já falei que eu estou achando que tem empolga-manteiga aqui? Já, né? Você sabe o que vai acontecer se realmente tiver com pouca manteiga, né? Isso mesmo. Ele vai desmanchar. Mas eu não estou afim de bater de novo. Então vai ficar assim. E ele há de querer ficar bom. Gente, tá bonito isso aqui. Não é possível que não dê. Tá ótimo. Eu vou aí mostrar para vocês. Ó, vocês estão vendo? Formando direitinho aqui, ó. A bordinha e o fundo, ó. É isso aí. O bagulho é esculpir, esculpir o negócio. Beleza. Agora eu ia lavar esse negócio aqui, mas eu não vou lavar agora não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o nosso recheio ali mesmo para eu não precisar pegar um liquidificador. Então a gente vai pegar um leite condensada e colocar lá todo. E aí a gente vai pegar todo aquele recheio que a gente tirou do óleo e vai colocar aqui dentro. Seguinte, eu acho que como essa forma é muito grande e eu abri mais pacote de bolacha do que eu abrirei antes, eu acho que vai precisar de mais um leite condensada, de mais um leite condensada. Senão vai ficar muito batinho. Então eu vou colocar mais um pacote de leite condensada. Inclusive, eu colocaria até creme de leite ao invés de mais uma caixinha de leite condensado. Só que não tem aqui hoje. Por que eu pensei no creme de leite? Para ele não ficar tão doce, né? Não acontecia igual a última vez no nosso último diário da cozinha aqui, porque a gente teve uma overdose de doce. Então eu coloquei ali duas caixinhas de leite condensada, mas sei lá, de repente às vezes é até melhor eu colocar um leite condensado e um creme de leite. E todo o recheio do óleo e bora bater. Hum, gente, essa aqui já tá com uma cara de óleo. Eu vou jogar aqui e depois eu vou filmar de cima com o meu celular para vocês verem, tá? Tá, agora é a hora de rechear, bora jogar aqui dentro. E aí muita gente deve estar se perguntando, Mas, pê, tem que colocar no forno para dar uma douradinha antes na massa. Eu sei... Relaxa, que eu tenho outros planos. O plano é o seguinte, o plano é que eu quero ir para o forno depois. Primeiro que eu quero dar uma cozinhadinha nesse leite condensado. Segundo, galera, que eu vou fazer, eu não vou fazer essa torta, porque, não sei se vocês perceberam, mas isso aqui é tipo aquela torta de limão tradicional, só que, em vez de ser de limão, é de óleo. E aí, ao invés de colocar chantilly em cima, eu quero suspiro. Eu quero aquele suspirinho mesmo, que, como é que chama? Crocante. Então, para isso, ele precisa ficar no fogo baixo um tantinho. Então, em vez de colocar a massa antes, a gente vai colocar a massa depois, tudo junto. Fechou? Caraca, isso aqui tá bonito demais. Eu vou filmar de cima. Tá aqui a visão de cima, para vocês verem como tá essa massa e esse recheio de leite condensado com o recheio do óleo. Agora, gente, seguinte. Toda vez que vocês forem pegar isso aqui, cuidado para não colocar a mãozona embaixo, que embaixo é mole. E aí, você destruir tua torta. Pega assim pelo lado. A gente vai colocar isso aqui do ladinho. Porque agora a gente vai fazer o nosso... Isso mesmo! O nosso suspiro. Para começar, a gente vai precisar de três ovetas. E nesses três ovos, a gente vai separar o ovo da lema. O ovo da lema não, né? É a gema da clara. Joga para um... Joga para o outro... E aí, repete isso três vezes. Muito cuidado. Para não fazer cagada. E não estourar a gema. Último. Pronto. Essa gema aqui, você pode guardar para fazer um omelete mais tarde. Agora, a gente vai bater essa clara até ela ficar aquele ponto neve numa batedeira. Que eu vou pegar aqui, né? Mó coisa. Esqueci de pegar antes. Então, só para avisar vocês que eu vou cortar, para dar um corte aqui, né? Porque tal. Bom trabalho. A gente vai bater a ponto neve. E aí, a gente vai colocar duas xícaras de açúcar. Ou seja, para três claras, duas xícaras de açúcar. Pronto, galerinha. Suspiro está aqui. Cara, isso aqui parece um marshmallow. Vou até aí mostrar. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, cara. Pode virar que ele não cai, ó. Para eu conseguir esse resultado aqui, é só bater a clara até ela ficar ponto de neve. Ah, o que é ponto de neve? É esse ponto. Você bota para baixo, o bagulho não cai. Quando começou a ficar assim, você vai jogando o açúcar com a batedeira ligada. E vai devagarinho até terminar as duas xícaras de açúcar. E aí, vai ficar isso aqui, galerinha. Isso aqui, eu poderia estar com aquele saco de confeiteiro. Só que como eu sei que não é todo mundo que tem... Cala a boca! Já sei como é que eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer de um jeito, gente, que todo mundo pode fazer em casa. Seguinte. Pega um recipiente. Eu peguei essa jarra aqui só para ajudar. Pega um saquinho limpo, novo, óbvio. Tipo desses de mercado para você colocar fruta transparente. Bota aqui dentro como se fosse um saco de lixo. Abre aqui bem. E vai pondo todo o bagulho aqui dentro. Cacete, esse negócio não desce. Vou colocar tudo isso. Aí, obrigado! Joga tudo para o fundo do saco. Pode reparar que eu não coloquei tudo. Por quê? Porque aí a gente já pode facilitar aqui o nosso trabalho e fazer um fundinho aqui. Agora, vamos colocando aqui. Enquanto isso... Eita, mole pra cacete. Não vai dar certo isso. Então, gente, o problema é que o chantilly está afundando. Eu não vou conseguir fazer o que eu estava achando que eu ia fazer. Que é tipo, fazer assim, sabe? Pois é, não vai rolar. Então eu estou colocando a maior da... É, gente, isso aqui é vida real. Vocês acham que eu testei essa receita aqui antes? Claro que não. Inclusive, essa receita eu não vi em lugar nenhum. Tirei ela da minha cabeça. Com certeza alguém já deve ter feito na vida. Mas eu realmente não vi de lugar nenhum. Eu só peguei a receita de torta de limão e alterei ela pra fazer essa aqui. Beleza, agora a gente vai pegar aquele saco, fazer um furico. Ui! Caiu na torta, Jeová. E a gente vai decorando todo o envolto dela. Nossa, isso não vai dar certo. Nossa, gente, não era pra ter acontecido isso, mas vamos lá. Vocês sabem, né, que eu não devia estar fazendo isso. Eu devia estar fazendo assim, né? Pra fazer aqueles negocinhos. Mas, vamos lá, vamos lá que vai dar bom, vai dar bom. Eu ainda tenho uma última cartada pra consertar essa cagada que eu fiz aqui. Ah, quer saber? Eu não vou arrumar não. Vai ficar assim. É a tortinha de óleo... Tortinha de óleo... Minhoquenta. Agora, a gente vai colocar no forno... Forno. No forno mais baixo possível, tá? Por uns 20 minutinhos. Firmeza? Então, bora lá. Volta, volta, volta que eu esqueci um negócio importante. Eu esqueci aquela farofinha. Lembra daquela farofinha que eu falei pra gente guardar? Então, a gente vai salpicar ela aqui em cima. Agora sim, viado. Agora isso aqui tá com cara de torta de óleo. Cê é louco. Pera aí que eu vou filmar. Fala se isso aqui não tá com uma carinha maravilhosa. Tá. Agora sim, a gente vai deixar 20 minutinhos no forno. Pra ficar chique, eu tirei agora do forno. Vou no forno uns 30 minutinhos, fogo baixo. Fazer aquele toque. Fazer isso aqui, que eu nunca fiz na vida. Espero que eu não estrago o negócio. Hummm, olha ele. Mas isso aqui é uma obra de arte ou não é? Agora eu vou deixar um pouco na geladeira pra ele ficar mais durinho. Pra não zoar tudo na última etapa, que é tirar da fórmula. Pronto. Voltei. Deixei duas horinhas na geladeira. Agora é a hora da verdade. Let's take a verdade. Eu quero tirar daqui e por aqui. Isso aqui tem um potencial pra dar merda. Jesus, Jesus. E agora, como é que eu vou? Caraca, o cheiro disso aqui tá sinistro. Pera aí, como é que eu faço aqui pra tirar o negócio de baixo? Puta que pariu. Mano, eu só achei essa faca. Puta que pariu, isso aqui vai dar merda. Como é que eu vou tirar daqui? Dá pra deixar aqui? Acho que foi. Quebrou, quebrou a torta, quebrou a torta, quebrou. Eu vou até aí. Desistir de até lá. Essa merda vai cair no chão. Agora eu vou cortar pra observar. De repente, assim rola virar o bagulho de baixo, né? Nossa, tá um pouco difícil. Gente, o meio ficou completamente mole. Puta, 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 puta merda. Gente, o meio, deu todo errado o meio. É, galerinha, eu devia ter feito tipo um brigadeiro. Ter colocado no fogo o leite condensado, pra ele ficar durinho. É, agora fodeu, né? Agora tem uma puta de uma torta gigante. Que vai derreter até o ano que vem. Vamos na hora da verdade, que a hora da verdade é o quê? É o gosto. Cara, a torta tá escorrendo por dentro. E eu acho que ela vai vazar. Gente, como é que eu vou fazer isso? Um pouco desmantelada, porque o recheio... Tá vazando pra mesa. A torta vai ficar sem recheio. Vai fazer quadro de culinária. Só porque fez cinco meses de gastronomia. Acho que sabe alguma coisa. Tive que voltar na forma. Vamos sentir o gosto disso aqui, né? Mano, o pior é que o gosto é maravilhoso. Cara, se eu tivesse, façam isso. Só faz isso. Faz tipo um brigadeiro, mano, antes de colocar dentro. Pra não acontecer isso, pra ficar durinho. Porque, mano do céu. Coloca uma lata de leite condensado, o recheio do Oreo, uma lata de creme de leite, e mexe bastante no fogo pra ele ficar durinho. Quando endurecer. Vai ser sucesso. Só isso que fodeu. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque é assim, quando é verdadeira mesmo, com o gato em cima da pia. Porque aqui em casa, se vocês quiserem pisar dentro da minha boca, eles pisam. Tá bom? Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal. Não deixe de dar seu like. E de compartilhar pra outras pessoas, se você gostou. Tá bom? E mostro isso aqui, ó. Juro por Deus que é bom demais. Juro por Deus. É que a aparência com esse negócio desmanchado não tá legal, né? Tá bom? Então tá bom. Um beijo e até o próximo Diário na Cozinha.